comando registrar a presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proporções da comissão. Presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, ofícios da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 503 e 1.261 de 2023, publicados em 3 do 8 de 2023. Do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, prestando informações relativas aos requerimentos número 1.874 e 717 de 2023, publicados em 3 do 8 de 2023 e 4 do 8 de 2023. Da Fundação João Pinheiro, prestando informações relativas aos requerimentos 1.882 e 1.887, publicados em 20 do 7 de 2023 e 3 do 8 de 2023. Da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 1.245 de 2023. Da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento 1.245 de 2023. Da Prefeitura Municipal de Joatuba, prestando informações relativas ao requerimento 1.259 de 2023. Da Companhia de Senamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 1.261 de 2023. Da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas aos requerimentos 1.448 e 2.101 de 2023. Da Prefeitura Municipal de Mário Campos, prestando informações relativas ao requerimento 1.872 de 2023. Do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 2.599 de 2023. Do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 2.606 de 2023. Do Departamento de Identificações e Estradas de Rodagem, prestando informações relativas ao requerimento 1.448 de 2023. E da Secretaria Municipal de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 2.612 de 2023. Da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 2.113 de 2023. Da Agência Nacional de Transportes Terrestres, prestando informações relativas ao requerimento 2.130. Ofício da Arteres, S.A., prestando informações relativas ao requerimento 2.130 de 2023. Da Companhia de Ensenamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 2.617 de 2023. Da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 3.430 de 2023. A Presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 662 de 2023, no primeiro turno, do qual designa o relator o deputado Rodrigo Lopes. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O projeto de lei nº 194 de 2023, segundo turno, altera a Lei nº 18.315, de 6 de agosto de 2009, que institui a Política Estadual de Habitação de Interesse Social, o PEFES, cria a modalidade de produção social de moradia pelo sistema de autogestão e da outras providências. Autor, deputado Leleco Pimentel, relator, deputado Rodrigo Lopes. Consulta o relator se está pronto para emitir seu parecer. Sim, senhor presidente. Tem a palavra o relator. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Leleco Pimentel. De autoria do deputado Leleco Pimentel, o projeto em epígrafe altera a Lei nº 18.315, de 6 de agosto de 2009, que institui a Política Estadual de Habitação de Interesse Social, cria a modalidade de produção social de moradia pelo sistema de autogestão e da outras providências. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 2, a linha D do Regimento Interno. Em observância ao disposto, no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado Regimento, transcrevemos ao final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. O projeto de lei em tela pretende alterar a Lei nº 18.315, de 2019, que institui a Política Estadual de Habitação de Interesse Social, cria a modalidade de produção social de moradia pelo sistema de autogestão e das outras providências. Na tramitação em primeiro turno, esta comissão apresentou o substitutivo nº 1, o qual acabou por prevalecer na votação em plenário. O texto do substitutivo, sem alterar o conteúdo da matéria, tornou mais objetiva a emenda de proposta e promoveu pequenas melhorias no texto à nova emenda anunciada, que a proposição altera a Lei nº 18.315, de 6 de agosto de 2009, para incluir, entre as diretrizes da Política Estadual de Habitação de Interesse Social, o incentivo ao associativismo e ao cooperativismo habitacional, por meio da alta gestão na produção social de moradias. Como foi bem apontado por esta comissão, no parecer de primeiro turno da matéria, a autogestão da construção merece ser incentivada, já que motiva uma atitude empreendedora dos próprios cidadãos a se organizarem para construir, reformar ou personalizar suas respectivas habitações. De fato, a incorporação da modalidade de produção social de moradia pelo sistema de autogestão, a política estadual de habitação de interesse social, será fundamental para reconhecer e valorizar as iniciativas e capacidades das comunidades e dos grupos organizados. Portanto, as moradias produzidas em regime autogestionário devem ser aplaudidas e merecem o incentivo que será proporcionado pela aprovação da proposição. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 194-2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer? Presidente. Deputado Leleco. Vou ser breve. Nós já fizemos a defesa, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto aqui, no primeiro turno, antes do primeiro turno. E agradecemos aos deputados que aprovaram também no primeiro turno. Volto a esta comissão para que possamos, mais ainda, reforçar a importância que este instrumento, esta ferramenta, que é a autogestão, que não é inventada por mim, não foi inventada por tempos agora. A autogestão é uma ferramenta que já era utilizada pelos povos, todos os povos que ocupavam este território latino-americano. Está prevista, inclusive, dentro do que foi a retomada das fábricas na Argentina, das creches lá no Uruguai, na retomada das FUCVAM, que são as cooperativas uruguaias, que já completam 50 anos, no Chile, na educação. No entanto, a produção social da moradia, que já é uma realidade e que nós, em Minas Gerais, tivemos a alegria de entregar mais de mil unidades habitacionais construídas no programa Minha Casa Minha Vida, feitas por autogestão. Onde não falta arquiteto, onde não falta engenheiro, onde não falta assistência social, onde não falta o pedreiro, onde não falta aquele e aquela que cuidam do alimento, a autogestão reconhece a todos, dentro do processo social, como importantes e aqueles quem tem autonomia política e autonomia da gestão. Portanto, obrigado pela relatoria, nosso querido deputado, que também faz um debate importante das cidades inteligentes, da importância da moradia, e o deputado Cristiano, que tem sido esse baluarte para que, na Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, possamos aqui trazer estes importantes debates, como o da moradia digna. Portanto, agradeço em nome da União Nacional por Moradia Popular, de todos os movimentos que existem organizados neste país, e, sobretudo, em nome da população em situação de rua, que cada dia mais cresce, e que terá também, no espelho da autogestão, a condição de não ver a moradia, que é o seu sonho, transformada em mercadoria. Moradia não é mercadoria, moradia é o bem para que a dignidade entre pela porta e os direitos sejam constituídos e a cidadania. Muito obrigado, devolvo a palavra e agradeço. Continua em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação o projeto, os deputados que aprovam o pêmeras como se encontram, aprovados. O projeto de lei 416 de 2023, em primeiro turno, dispõe sobre diretrizes para implantação das cidades inteligentes e smart cities, no âmbito do Estado e das outras providências. Autor, deputado Alê Portela, relator Carlos Henrique, na sua ausência, eu avoco a relatoria e passo a emitir o parecer. A proposição em tela visa estabelecer princípios, objetivos e prioridade para o desenvolvimento de cidades inteligentes no Estado. No texto original, o artigo primeiro, estabelece os princípios e as regras que nortearam a implantação dos equipamentos, dispositivos e infraestrutura para cidades inteligentes no Estado. O artigo segundo, conceitua a cidade inteligente, definindo-a como a que possui inteligência coletiva, que tem a responsabilidade ambiental, que promova o desenvolvimento social e que estimule o crescimento econômico e equilibrado por todo o território da cidade. O artigo terceiro, lista princípios a serem seguidos, como o desenvolvimento coletivo, o crescimento equilibrado, a igualdade na oferta de serviços, a distribuição justa e de investimentos. O artigo quarto, define os objetivos da lei entre os quais estão o desenvolvimento colaborativo, entre sociedade, empresas, investidoras e municípios. A liberdade de escolha, a livre iniciativa, a economia de mercado e a defesa do consumidor dos serviços urbanos. O artigo quinto, estabelece prioridades para a implantação da infraestrutura e dispositivos inteligentes no Estado, como a geração de dados para o planejamento urbano, foco em saúde e educação, a preservação ambiental e a proteção da privacidade. O artigo sexto, apregou que os dados individuais são de propriedade do cidadão e proíbe sua manipulação ou venda sem autorização. E o artigo sétimo, determina que dados de saúde só podem ser usados com autorização explícita do cidadão, proibido seu uso comercial. O artigo oitavo, por sua vez, estabelece que os dados coletivos são de uso do governo do Estado e dos municípios participantes e proíbe sua comercialização. Por fim, o artigo 9º declara que o município é responsável pelos dados gerados nas cidades individuais ou coletivos e enfatiza a segurança e a proteção da intimidade aos cidadãos. Foi anexada a proposição empígrafe, o projeto de lei nº 789, de 2023, que institui a política estadual de apoio e incentivo às cidades inteligentes, denominada Minas Inteligente. No que cabe a essa comissão inferir, várias definições podem ser adotadas, mas, em linhas gerais, as cidades inteligentes são aquelas que utilizam tecnologias digitais e inovações para melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes, aumentar a eficiência dos seus serviços urbanos e garantir um desenvolvimento sustentável. A implementação de cidades inteligentes envolve uma série de medidas de planejamento urbano, direito urbanístico e provimento de infraestruturas para criar ambientes urbanos mais eficientes, sustentáveis e tecnologicamente avançados. Diante do exposto, entendemos que a proposição atende ao interesse da coletividade e merece prosperar nesse Parlamento. Porém, apresentamos ao final desse parecer o substitutivo número 1 com o propósito de agregar ao texto medidas constantes do projeto de lei 789 de 2023 dentro dos limites constitucionais possíveis, bem como dimensionar expressamente que a coleta e a utilização de informações nas cidades inteligentes obedecerá aos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, que é a Lei Federal 3.709 de 2018. Esse comando substitui de forma eficaz os artigos 6º ao 9º da proposição, pois a LGPD estabelece regras nacionais para que questões como dados pessoais sensíveis definidos pela lei como aqueles sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde e à vida sexual e dados genéticos ou biométricos quando vinculados a uma pessoa natural. Além disso, ela estabelece responsabilidade de restrições para os controladores e operadores de dados, o que impacta diretamente a matéria, pois no contexto das cidades inteligentes, as autoridades municipais podem ser consideradas controladoras de dados e devem cumprir suas obrigações de acordo com a lei federal. O substitutivo nº 1 também promove uma fusão de conceitos de cidade inteligente proposta pelos projetos de lei 416 de 2023 e 789 de 2023. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 416 de 2023 no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 a ser redigido. Substitutivo nº 1. Estabelece princípios, objetivos e prioridades para o desenvolvimento de cidades inteligentes no Estado. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta artigo 1º essa lei estabelece princípios, os objetivos e as prioridades para o desenvolvimento de cidades inteligentes no Estado. Artigo 2º Considera-se a cidade inteligente aquela que emprega soluções tecnológicas em sua infraestrutura e interconecta serviços públicos para melhorar a qualidade de vida de seus habitantes, otimizar recursos e promover o desenvolvimento social e econômico sustentável por todo o seu território de modo inclusivo, participativo, transparente, seguro e inovador. Artigo 3º São princípios a serem respeitados na construção da infraestrutura e na instalação de dispositivos para cidades inteligentes. 1. A prevalência dos interesses coletivos no desenvolvimento das cidades. 2. O fomento ao desenvolvimento harmonioso do território urbano com a mitigação do direcionamento exclusivo de recursos para as áreas de maior atratividade econômica. 3. O equilíbrio da oferta da infraestrutura e de serviços sociais na cidade, garantindo acesso a todos os cidadãos. 4. A garantia de direitos à privacidade, à inviabilidade da intimidade, da honra e da imagem dos cidadãos. 5. A garantia da segurança dos dados. 6. O desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação. 7. A livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. 8. O incentivo à diversidade de ideias e criatividade. 9. A inclusão digital e socioeconômica. 10. A transparência, publicidade de dados e informações, assegurada em política de dados abertos, sem prejuízo à privacidade e à segurança da população dos dados. Artigo 4º são objetivos dessa lei. 1. Estimular o desenvolvimento colaborativo entre sociedade, empresas, investidores e municípios de todo o Estado. 2. Garante a liberdade de escolha e livre iniciativa à economia de mercado e a defesa do consumidor de serviços urbanos. 3. Desenvolver a pluralidade e a eficiência de soluções de serviços e equipamentos expositivos no município. 4. Fomentar investimentos externos e empreendedorismo à prosperidade econômica das cidades e do Estado. 5. Elevar a competitividade e inserção internacional de cidades. 6. Disseminar a inovação da administração pública e benefícios da sociedade. 7. Estimular a criatividade por meio do fomento à colaboração, busca de parcerias e gestão de conhecimento com foco no cidadão. 8. Reduzir barreiras à inovação e empreendedorismo, estimular o desenvolvimento de startups e fomentar a criação de ambiente regulatório experimental nos termos da Lei Complementar Federal 182, de 1º de junho de 2021. 9. Fortalecer a range produtiva e locais propulsando sua inserção na economia digital e na governança das cidades e regiões metropolitanas. 10. Ampliar o governo eletrônico com transparência, segurança e privacidade dos dados e sistemas. Artigo 5º. São prioridades para a implantação da infraestrutura e dos dispositivos inteligentes. 1. Gerar dados para planejamento urbano e metropolitano eficiente e preciso. 2. Estimular o desenvolvimento de infraestrutura urbana. 3. Priorizar as ações nas áreas de saúde e educação por meio de infraestrutura e aplicações de uso individual. 4. Facilitar a integração entre os entes públicos e privados para o desenvolvimento de infraestrutura. 5. Preservar e conservar o meio ambiente natural e patrimônio cultural na implantação da infraestrutura inteligente. Aprendedorismo, privilegiando empresários e dívidas e pequenas e médias empresas. 7. Fomentar o investimento de capitais para a execução e melhoria de infraestrutura urbana. 8. Desenvolver tecnologias para o engajamento social e melhoria da democracia. 9. Ter como meta a segurança de dados e a criação de parâmetros precisos para a medição de serviços e estabilidade do sistema. 10. Proteger a privacidade do cidadão, os dados coletivos e pessoais captados. Artigo 6º. A coleta e a utilização de informações nas cidades inteligentes obedecerá aos titâmes da Lei Federal 3.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Artigo 7º. Essa lei intervigou na data da sua publicação em discussão parecer. Pela ordem, senhor presidente. Primeiramente, quero agradecer ao presidente dessa Comissão de Assuntos Municipais. Primeiro, por trazer a pauta o mais breve possível a esse projeto, que eu tenho a honra de ter um projeto anexado a ele, que é o 789. parabenizar o relatório, que pôde contemplar também as diretrizes que estavam previstas aí no projeto de lei 789. Quero parabenizar a deputada Aliportela pela proposição apresentada. Eu acredito que sim, ela está em licença maternidade, ainda não tive notícia, ainda não? Vai nascer junto com o... Olha que maravilha. Quem sabe a gente até já vota o projeto junto com o nascimento do bebê. Mas a deputada Aliportela foi muito aberta, inclusive nós tivemos algumas emendas que a gente propôs em conjunto ao próprio projeto, fazendo com que as matérias, elas interagissem entre si e trouxessem essa diretriz estadual de cidades inteligentes. E, senhor presidente, deputado Leleco, eu tenho essa pauta ainda enquanto prefeito do município de Andradas, enquanto fora do mandato nos anos de 2021 e 2022, eu tive o privilégio de ser, trabalhar numa mentoria em cidades inteligentes, formando pessoas do Brasil inteiro no conceito de cidades inteligentes. Inclusive, recebi ontem a Elis, que é lá de Palmas, que ela faz parte da organização dos conselhos tutelares, ela nos visitou aqui e é uma das pessoas que fez mentoria, disse que o projeto a incentivou, ela será a candidata à vereadora lá em Palmas no ano que vem. E é um projeto que tem justamente buscado trazer os conceitos da discussão, do planejamento, da discussão da tecnologia, da discussão das diretrizes de cidades inteligentes. Então, quero parabenizar, quero pedir o voto pela aprovação. e eu gostaria se coubesse ao momento uma sugestão de uma pequena emenda no relatório, considerando trazer o nome do programa Minas Inteligente para o contexto do projeto, se fosse possível, justamente para ter uma identidade de um projeto, trazendo a característica do nosso Estado dentro da concepção desse projeto de lei. É isso, senhor presidente, agradeço, devolvo a palavra. Posso votar? Salvo, emenda. Votação, então, aparecer, salvo, emenda, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Sim, salvo, emenda. Em votação, aparecer, salvo, emenda, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Em votação, em emenda, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Emenda 1? Propósito de emenda número 1. Pois é, é isso mesmo. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a emenda. Então, é isso mesmo. Eu, como relator da matéria, aprovo o novo parecer, emito o novo parecer. É, é isso mesmo. Está certinho, então. Eu, como eu, que é emenda. Passa a segunda fase do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições, que dispensa a apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento 3.993, de 2023, do deputado doutor Maurício. Requer seja formulado o voto de congratulações com o Distrito de Crisólita, no município de Orofino, por meio da Associação dos Moradores, como reconhecimento pelo notável trajetória do Distrito ao longo de aproximadamente um século desde a sua votação. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a terceira fase do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa. Nenhum, não, pela mão de Deus. Hoje eu estou confortável. Tem requerimento meu? Tem? Então vamos esperar. Vou passar a presidência para o deputado Leleco, nosso vice-presidente, para a apresentação de requerimento de minha autoria. Requerimento de comissão número 4830, de 2023. O deputado que subscreve, o deputado Cristiano Silveira, requer, seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, PBH, pedido de providências para averiguar as constantes emissões de fumaça decorrentes da queima de fios de cobre próximo à Praça da Lavadeira, na região dos bairros Colégio Batista, Lagoinha, Floresta, adotando as medidas cabíveis para prevenir os possíveis efeitos nocivos para os moradores da localidade que apresentaram denúncias junto aos órgãos competentes. em votação, requerimento, em votação, requerimento, os deputados que assim o aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Devolvo a presidência ao querido amigo, deputado Cristiano Silveira. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece os parlamentares, convoca para a reunião extraordinária, para a próxima reunião extraordinária, e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.